Essa menina deu as caras para todo o estado de Goiás e para o Brasil porque ela quer ser exemplo e dizer para você, menina, você mulher ou você até mesmo idosa que passa por algum tipo de agressão que você não está sozinha, você vai receber apoio da polícia, você tem o apoio da imprensa e você terá todo o apoio necessário para você sair das mãos desse agressor. Independente de você ter filho, independente de você ser dependente financeiramente deste covarde. Essa menina vai conversar ao vivo com a gente aqui no programa e eu tive que nublar sem querer o rosto do suspeito porque a lei de abuso de autoridade me obriga a fazer isso enquanto não tenha um processo concluído. A gente não está falando de uma pessoa que não tem uma condição financeira. Isso é tão covarde para a imprensa porque o que nós gostaríamos é de mostrar porque eu tenho certeza que mais vítimas poderiam aparecer. Até agora seriam duas. Será que foram as únicas duas? Eu não acredito. Me dá o áudio, por favor, do vídeo. Pode soltar, por favor. Saqueline, a gente mostrou o vídeo, eu estou assim. Eu queria primeiramente que você falasse para essa menina que eu estou num orgulho dela tão grande de ela ter realmente quisto, colocar a cara para o mundo para poder gritar, para dizer que vocês não estão sozinhas, mulheres. Diga a ela isso que eu passei, depois você pode falar. Como é que está a situação dela? Ela está bem? Boa tarde, Silvier. Boa tarde, amigos de casa. Ela está aqui ao nosso lado. Ela é digital influencer, Silvier. Tauane Inácio. Ela disse o seguinte, estava nesse relacionamento há dois anos, tem um filhinho desse rapaz. As agressões começaram no primeiro mês de namoro. Aí a gente sabe das pessoas que vão dizer, ah, mas por que ela não separou antes? Por que ela não terminou antes? Ah, a mulher gosta de apanhar. Isso não é real. Isso não existe. A mulher que se cala é porque ela tem alguma questão que aprende a isso. Só que ela cansou. Ela cansou porque na última sexta-feira foi o estopim para ela. A gente pode ver aqui o nariz, o rosto. Boa tarde para você. A Silvier está orgulhosa de você procurar a imprensa, procurar as redes sociais. Você já trabalha com isso, né? E agora vai usar a sua visibilidade para mostrar o seguinte. Vida de digital influencer, de blogueira, não é só flores. Quem diz que é, está mentindo. Boa tarde para você. Boa tarde. Como é que você está nesse momento? Estou péssima. Estou me sentindo muito mal. Tanto por ter me aberto para todo mundo que quiser me ouvir, quanto por ter passado tantos anos da minha vida sofrendo isso e não ter coragem de pedir ajuda, de postar, de falar, por medo de não ter voz, por medo das pessoas, do que elas iriam pensar. Delas mais me julgarem do que me entenderem. Inclusive, essa não é a primeira digital influencer que ele agride. Você é a segunda? Sou a segunda. Como é que foi esse caso? O que você sabe disso? A primeira é a mãe do filho dele. Ele também agredia ela, agressões físicas, agressões verbais. Já presenciei algumas agressões dele, não na hora, mas depois de ver ela roxa também. Por diversas vezes ela já comentou, também já colocou a boca no Instagram, já falou, mas não repercutiu, porque sempre tinha alguém para defender, sempre tinha alguém para falar que a gente é a doida, a louca e acabava que ela ficava sem voz. E ela é sua amiga? Ela é minha amiga. E aí, me conta, esse relacionamento aos trancos e barrancos, como é que tem sido para você? Bom, tem sido péssimo, né? Porque eu sempre dei o meu melhor na nossa relação, eu sempre fiz tudo, eu fui contra a minha família, fui contra os meus amigos, abri mão do meu próprio filho para estar com ele, pois minha mãe não aceitava eu estar com ele e levar meu filho, pois tinha medo, como aconteceu da penúltima agressão, ele me agrediu dentro de um carro, me colocou dentro de um carro com meu filho de três anos, me ameaçou de que ia me matar, tacou meu celular pela janela, meu filho de três anos presenciou tudo, chegou a agredir ele para tentar me defender e eu numa situação como mãe me sinto muito chateada, porque eu me sinto culpada de ter deixado meu filho presenciar isso. E tentei sim ir atrás das autoridades, mas a gente fica tão psicologicamente ruim que a gente prefere ficar quieto, a gente prefere se trancar e ver se aquilo ali vai passar. E ele, você veio aqui na delegacia da mulher no centro de Goiânia, registrou a ocorrência, ele está preso, está solto? Ele está solto, está solto e ninguém encontra ele, ninguém sabe onde ele está. Silvia, é triste, mas a gente sabe que ela não é a única, né? Isso acontece várias vezes ao dia com mulheres de todas as classes sociais, eu entendo bem ela, entendo completamente. Já vivi algo parecido, Silvia, e eu falando para ela, você vai vencer e através disso você vai virar uma curadora de mulheres, né? Porque é isso que a gente tem que tirar algo de valor nessas coisas ruins. E está aqui, Silvia, denunciando e a gente pede, inclusive eu quero que você fale para outras mulheres, outras mães que estão passando por isso, porque elas não estão só, como a Silvia acabou de dizer. Gente, o que está me dando mais força é as mensagens de carinho que eu estou recebendo de muitas pessoas. Muitas mulheres vieram falar comigo e falar, eu já passei por isso, eu não tive voz, eu me calo, eu me calei por medo, por ameaças. Não se calem, busque ajuda. Tem muitas pessoas que vão ficar com você, muita gente vai te defender e as pessoas que fizeram isso vão pagar. A gente tem voz no mundo inteiro quando é agressão contra a mulher. E se tem uma pessoa que tem voz nesse estado é Silvia Alves. E eu agradeço muito a ela por estar me dando voz. Jaqueline, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte a ela, de verdade, como mulher, tá? Qual é o sentimento que ela tem hoje por este homem? Qual é o sentimento que você tem hoje por ele, por você, por toda a situação que está acontecendo? Eu tenho pena, é o sentimento de pena, não o sentimento de raiva. Porque ele mesmo faz as coisas sabendo que é errado. Ele já teve muita oportunidade de ser uma pessoa melhor e ele sempre prefere agir com a maldade. E eu tenho pena de pessoas assim. Como ele é no dia a dia? Como ele era, né, no dia a dia? Porque o relacionamento acabou. Sim. Não tem mais volta. Com certeza, jamais. Como é que ele era com você? Ele não era pessoa controladora. Eu não podia ter amigas, eu não podia ter redes sociais, eu não podia... Se alguma amiga me mandasse mensagem, a culpa era minha. Eu tive que mudar diversas vezes o meu número. Já tive que desativar meu Facebook, meu Instagram. Era uma pessoa que me controlava 24 horas por dia. Inclusive, a última briga foi porque você estava no telefone. Foi porque eu estava no telefone com uma amiga minha. E ele simplesmente surtou, porque eu estava conversando com uma amiga minha a respeito de uma coisa e ele pegou o controle e arrumou na minha cara, porque eu estava afrontando ele. A gente vai continuar acompanhando o seu caso. A gente agradece, né? Agradeço a você. A sua presença aqui, para poder falar para tantas mulheres que isso não acontece só com elas, não. Isso acontece com qualquer pessoa, qualquer mulher que está aí, né, que ama demais, que quer proteger demais, acaba acontecendo essas coisas. Silvia, mas nós estamos atentas a isso. Se tiver mais mulheres para denunciar, é só procurar a gente, acho que a gente está aqui do lado delas. Do nosso lado, né, Silvia? Do lado de todas, né? Obrigada. Essa é a hora que a gente fala, que eu acho até, às vezes, o pessoal leva para um lado diferente, mas essa é a hora que ninguém precisa e não deve soltar a mão de ninguém.